Olá pessoal, continuando aqui a série dos meus pokémons competitivos Hoje a gente vai pra tier Underused, essa aqui Começando pelo Ambipon, ele é 5x30 né, porque eu usei uns pokémons que eu tinha reciclado Usei pra fazer ele, ele é padrão de Oli, Tecnician que aumenta o dano dos golpes com menos de 40 ou 60 de poder Aí tem Fake Out, que é golpe Stab, Double Slap, que é um golpe multi-hit, bate duas vezes Beat Up, que é um golpe Dark, que quando os seus pokémons estão em campo ele bate seis vezes Quando tiver cinco, bate cinco, quando tiver só quatro, bate quatro E se tiver só o Ambipon Viver, ele vai bater só uma vez E o Turn pra ter iniciativa no jogo Eu uso o Silk Scarf, que aumenta o golpe do tipo normal Tem gente que usa ele de Life Orb, mas como a vida dele é pouquinho, eu prefiro o Silk Scarf Aqui o meu Snorlax, que eu já gravei vídeo no canal, ele é 5x31 Carry Full, os EVs estão ali Ele tem a habilidade Trick Fat, que ajuda ele contra golpe de fogo e gelo Leftovers, aí eu uso Curse, que diminui a velocidade, mas aumenta a defesa Body Slam, que é o golpe Stab, tem chance de paralisar Ifquake, que pega uma variedade de pokémon E Rest, que é pra se curar Aí ao invés de usar Leftovers, vocês poderiam usar aquela Barrel, que é a corda Mas eu uso Leftovers, eu jogo mais na sorte E ele contra uma Misdreavos não joga, porque ela tem Levitate e não toma Ifquake E ela é Ghost, né? E não toma Body Slam Então eu nunca usei ele na frente da Misdreavos Aí aqui o Dolphan, que é o meu pokémon Lead, né? Ele é 5x31 Adamantizão Habilidade Sturge Leftovers Aí tem Steafroka pra sujar o campo Ifquake Pra Golpe Stab, né? Ice Charge Prioridade E Rapid Spin pra limpar o campo Então ele suja o campo, limpa o campo, tem Golpe Prioridade, bate forte Tem gente que usa ele também de Head Smash Que é um golpe de rocha, né? Que mata aquele Rotom de Fogo Mas eu prefiro esse Move Set aqui, que é o mais padrão Aí tem o Umbra Eu só fiz ele 4x31 Porque ele não precisa nem de ataque especial, nem de ataque físico Aí ele é Calme Tanque especial A habilidade dele é Synchronize Que se alguém der Toxic nele, vai tomar Toxic também O item que eu uso geralmente é Leftovers Ele tem Fall Play Que é um golpe que quanto maior o ataque inimigo, maior vai ser o dano Então ele não precisa ter investimento em ataque Porque esse golpe aqui vai bater de acordo com o ataque do pokémon adversário Tem Yawm, Yawm é um golpe que a gente joga E se o pokémon continuar em campo ele vai dormir no turno seguinte Protect pra se proteger E Wish pra curar o time Geralmente o Wish vem com o pé de Protect Aí aqui o meu Venossauro, que eu nunca mais ele é bem antigo Ainda não existia Raiden Ability na época Em 2021 Eu usava ele como tanque especial em Neverused Aí ele é 5x31 Tanque especial Overgrowth Que é uma habilidade que quando ele tá com um quarto de HP O golpe do tipo Grama dá mais dano Black Sludge pra se curar É como se fosse um Leftovers, mas só funciona com o pokémon do tipo Veneno Aí tem Giga Drain pra se curar Leech Seed que é pra ficar estalhando Toxic pra estalhar também E Síntesis pra se curar Aí tem um Chato que eu fiz ele recentemente Que eu chamo de Chata Chata 5x31 Bold Full Tanque Físico Magic Bounce Que é uma habilidade curta dele Que quando o cara vai jogar algum Rasa ou algum golpe de status no teu campo Se o Chato tiver em campo volta pro inimigo Ele reflete Eu uso com Rock Helmet Aí eu uso Psychic Hitwave Roast E o Turn Dois golpes pra bater Um golpes pra se curar E um golpes pra pivotear Aqui tem um Crocodile Que ele é 5x31 Adamant Moxie Moxie sempre que tu nocautear um pokémon Um adversário teu ataque vai subir mais um Choice Band Mas Choice Band Mas tá errado né Porque Esse Choice Band aqui veio no No evento de Halloween Porque eu uso ele com Scarf Aí é Ifquake Stab Crunch Stab Closed Combat Pra ter cover E Ice Fang Pra ter cover também Quatro ataques E Choice Scarf Eu não sei porque tá mostrando o Choice Band Porque ele é Choice Scarf Agora sim Choice Scarf É Dos Clops Gosto muito Ele é Bold 5x31 A habilidade dele é Pressure Que dobra o PP do cara É Violite Que é a mental de defesa Física especial Aí tem Raze Pra atirar os buffs Willow Wisp Pra queimar e diminuir o ataque físico Night Shed Que é como se fosse um Aquele golpe da Da chance Eu Esse 6.000 Titois aqui Que bate sempre com o nível do pokémon Ele bate Tipo 50 de HP Tira sempre 50 de dano Sempre Pen Split Pra se curar Aí eu uso até Que é a Dusk Ball Como ele é um dos que não usa Dusk Ball E a particularzinha Do Halloween Esse aqui também eu fiz recente Fiz ele dia 13 Do mês Passado A espiritão Eu fiz Eu fiz baseado no No pokémon do Kosei Que é um canal de pokémon Que tem aqui no Youtube Aí ele é 4x 31 e 0 em speed Brave Que tira a velocidade E aumenta o ataque físico Infiltrate A habilidade oculta Que ignora barreiras Substitute Protect E tal Assault guia Como tanque Especial Aí tem Fall Play Que eu já expliquei Que bate de acordo Com o ataque do pokémon Adversário Sucker Punch Prioridade E golpe Stab Pursuit Quando eu tiver certeza Que o cara vai trocar de De pokémon Eu dou esse golpe E ele atacar primeiro Não deixa o cara sair do campo E Payback Que se eu não me engano É um golpe que deixa o cara confuso Deixa eu ver se é isso É E aqui o Ferral Thorn Que eu gosto muito Ou Ferral Thorn Não Forry Thrice 4x31 e 0 em speed Relaxed Que é tirar speed E aumentar A defesa Stunt Para não morrer no hit Rock realmente Para dar recoil Aí tem Stealth Rock Para sujar o campo Giro Ball Stab Que é um golpe que Quanto maior A diferença de velocidade Mais dano vai dar Então como ele tem 0 em speed Geralmente bate forte Volt Switch Para pivotear E Rapid Spin Para elepar o campo Aí aqui tem o Machamp 5x31 Adamant Guts Flame Orb Que eu já expliquei Em alguns vídeos Guts Mas Flame Orb É um combo Guts Quando ele está queimado O golpe dele dobra E Flame Orb É para queimar ele Aí tem Closer de Combat Stab Facade Que quando o Pokémon Está Queimado Envenenado Ele dobra o dano Kino Koff Para bater em Pokémon Dark E roubar item Quando eu sei que o Pokémon Vai trocar Por exemplo Tem um Snorlax Na minha frente Eu sei que ele não vai deixar Então ele troca E como eu sei que ele vai trocar Eu já dou o Kino Koff E roubo o item do Pokémon Que vai entrar E Bullet Punch Que é a prioridade Ele aprende também Mac Punch Mas eu preferi botar o Bullet Punch Aqui tem o meu Impolion 5XDT1 Calming Full Tanque Especial Habilidade Normal Torrent Leftover Tem Scout Roar Que é para tirar o Pokémon do campo Stealth Rock E Ice Beam Esse moveset aqui Antes da atualização Eu tenho que mudar Eu vou botar Scout Ice Beam Root E Defog Eu vou tirar o Stealth Rock dele Eu estou sobrecarregado De Pokémon que tem Stealth Rock Esse bicho aqui Eu não sei se ele ainda é Underused Ele é? Ele é Underused Então eu vou botar Esse outro aqui também Eu acabei de ganhar Esse Pokémon aqui Bora lá O meu Zoroark Que ele é Naive Ele é Só 3XD1 Eu fiz ele quando eu estava Começando a jogar Deixa eu ver Que ano foi 2021 Opa Fiz ele em 2021 E aí eu fiz ele naive Porque os status dele Olha como são Starts 105 de ataque 120 de ataque especial E 105 de velocidade Então Dá para fazer ele naive E aí eu tentei fazer Aí ele tem a habilidade única dele Ilusão O item que eu usava Era Life Orb Aí ele tem Dark Pulse Glob Stab Que não acorde para roubar item Night Slash Tem chance de dar crítico E Grass Knot Não foi tão bem Então Eu deixei ele aqui jogado Um dia eu vou arrumar ele Meu Heracroix Que eu gosto muito 5X31 Adamantizão Guts Flame Orb Mesmo caso do Do Machamp Faz a mesma coisa Closed Combat Stab Mega Horn Stab Stonehead Para pegar Pokémon Voador e Fakade Para bater forte A Mandy Buzz Aqui 4X31 É um Pokémon Que eu recomendo Para todo mundo Que está começando Competitivo Porque ela Só nasce fêmea Sai mais barato E ela é muito boa Para PVP Aí é Impish Que tira o ataque especial Que ela não tem Aumenta o ataque E a defesa física Overcoat Que ela não toma Spore Não toma Sandstorm Então é muito bom Rock realmente Para dar recoil Aí tem Fall Play Que eu já expliquei E aqui é Sai como Golpe Stab Brute Para se curar Toxic Para instalar E tal Para não deixar o cara Se buffar No campo E nem sujeitar O campo Nidoking 5X31 Boladão Tímid Sweep é especial Habilidade oculta X-Force Que aumenta Os golpes Que tem efeito secundário Cadê o item Life Orb Life Orb Aí tem Sludge Wave Que é um Golpe Stab If Power Que é um Golpe Stab Aí aqui o If Power Ele tem uma chance De dropar Dropar defesa especial Então Com o X-Force Ele perde esse efeito E aumenta o dano dele Ice Beam Tem Uma porcentagem De dar Frozen Que é congelar Aí com o X-Force Tira essa chance De dar De dar Congelamento E aumenta o dano Flame Tower Tem uns 30% Se não me engano De dar Burn Que é queimar E aí com o X-Force Tira esse 30% E aumenta o dano dele Então é um Pokémon Muito bom Principalmente nessa tia Aqui Aí tem o Crobat Que é o pivôzão Da Underused O melhorzinho 5X-T1 Jolly Infiltrator Black Slut Que eu já expliquei Aí vem Brave Burst Castab O Turn Pra trocar Roast Taunt Esse Pokémon é chato Aí tem a Clefable Que eu usava No meu time Neverused Ela é calme Masque guard Que deixa a limunia Tóxica E a Stealth Rock E a tudo O item que eu usava Era o Leftovers Aí ela tem um wish Pra crawl team 6.000 quittores Pra dar um dano fixo De 50% De 50% De HP Protect Pra combar com o wish E encore Pra prender o cara Num golpe Aí aqui O Rotom de Fogo Que é o Rotom É... Rotom Hit 5.000 quittores 5.000 quittores Tímid Levitate Que é a única habilidade Que ele tem Leftover Ele tem o Over Overhit Que depois que tu usa Ele diminui Teu ataque especial Em dois Volt Switch Que é Stab E troca Toxic Pra estaliar E pen split Pra se curar Eu tenho que arrumar Esse Rotom Ele não ficou tão legal não Esse... Esse Move Set Esse... Esse ZV Não gostei muito não Eu vou mudar ele Aí tem o meu Tenta Cruel Que é de recompensa Eu tinha um normal Mas eu troquei Por esse de recompensa Ele é Tímid Tem 31 só Em HP E velocidade Aí ele tem Black Sludge Também Liquid Joyce Que quando Algum Pokémon Usa Dream Punch Em Tinha Ao invés dele Roubar a tua vida Ele perde a vida Aí vem Scout Pra dar Burn Slude Bomb Pra dar Poison Que não acorde Pra roubar item E Rapid Spin Pra limpar o campo Aí aqui O Feraligator De recompensa Também Do XT1 Adamant Torrent Esse aqui Tanto faz Então não arrumei ele Não Aí aqui Minha Gelicente Que eu chamo De Larissinha Ela é Gold 5XT1 Tem habilidade Water Absorb Mas eu vou mudar Pra... Tem que mudar Pra Cossé de Body Aí tem O Eloisp Rex O Rex Ele... Quando o Pokémon Tá queimado Ele dá mais dano O Taunt Pra não deixar Se buffar Não deixar Me sujar O campo Não deixar Me dar Status E o Recover Aí tem o meu... Agora sim O meu Feraligator Que eu fiz Há muito tempo Fiz ele Em... Em 2022 5XT1 Jolly Aí naquele tempo Não tinha o XFossil Eu usava o Torrent Mas agora como tem o XFossil Eu botei O item que eu uso É Life Orb Ou Leftovers Tanto faz Aí tem o Waterfall Ice Punch Ifquake E Dragon Dance Esse Ifquake Que é porque Eu prestei pra um carinha Ele pegou e botou Mas eu uso o Crunch Eu uso o Crunch No lugar do Ifquake Aí tem minha Vaporeon Meu Vaporeon Na verdade 5XT1 Bold Aí sim Water Absorb Leftovers Aí tem Scout Pra queimar Raise Pra tirar É... Buff Wish Pra curar o team E Protect Pra combar com o Wish Flygon Jolly Padrão 5XT1 Full Attack Full Speed Levitate Aí ele é Choice Band Mas pode ser Choice Scarf Né? Só não botei Choice Scarf Porque ele já é Jolly Ele já é rápido Então Não valeria a pena Agora se ele fosse Adamant Eu sim poderia usar Choice Scarf Dragon Claw Stab Quake Stab Fire Punch Pra ter cover Contra os Pokémons Inseto Aço Grama Que tem nessa tier E o turn Pra ter iniciativa E troca Aqui eu gosto muito O Gligar 5XT1 Empeach Habilidade Oculta E Violite Porque ele não é evoluído Né? Aumentar as defesas dele Ele fica muito forte Aí tem Ifquake Rust Defog E o turn Ele é só pra limpar o campo E pra trocar Seblike A galera usa aí Como tela Né? Eu não uso de tela Eu uso ele assim 4XT1 Impeach Prankster Pra ele ter Golpe Prioridade Leftovers Aí tem Kinnokoff Pra tirar item Willow Wiz Pra queimar Incore Caso o cara Queira dar um Dragon Dance Um Sorridência Eu deixei ele preso E recover Pra me curar A Prankster Todos os golpes De status Viram prioridade Aí tem a minha Velma aqui 5XT1 Full defesa Full defesa física Impeach SandStream Que chama O Sandstorm Rock realmente Pra ter Recall Quando tocarem nela Aí vem Steafrox Suja o campo Ifquake Pra Golpe Stab Delay Que off Pra se curar E Roar Pra tirar o Pokémon Adversário de campo O Ice Fang Também serve No lugar do No lugar do Ifquake Pra pegar Pokémon Dragão de surpresa Na Overused Polyrath Esse aqui Não vale a pena Falar porque ele é De doubles Esse chato aqui Eu fiz há muito tempo Atrás Antes de ter Hide and Ability Olha como eu usava ele Igual eu uso esse aqui Só que muda o ataque Aí meu Ninjask 5XT1 Adamantizão Bolado Eu treinei só HP E ataque Speed Speed Não vou precisar Porque eu dou Protect E já aumenta O dobro Da Speed Que já é alto Aí o item Que eu uso É Leftovers Aí tem Sword Dance Leech Life Que é um golpe Bug Que quanto mais Tu bater Maior vai ficar O dano dele Acrobatics Que pode combater Também com Flag Jam Que as vezes Eu uso As vezes Eu uso Flag Jam As vezes Eu uso Leftovers Depende E Protect Pra aumentar Para aumentar A Speed Dele Muito bom Aí aqui O meu Hyperion Que é 4X30 E 1XT1 Ele é Adamantizão De Rock O item Que eu uso Nele é Rock Helmet Aí ele Tem Stealth Rock Ifquake Rock Blast E Dragon Teo Pra trocar Pokémon de campo Eu fiz ele Assim porque Com esses Eves aqui Eu não ia Precisar De mais um Eves 31 Além da Defesa Especial Aí tem Aí sim O meu PoliRef De Underused Ele é 5XT1 Impish Water Absorb Para pegar Pegar o Crown Dark Que eu vou Falar agora Aí tem Rock Helmet Ele tem Cirque Troll Que é um golpe Lutador Que tira o Pokémon de campo Scald Pra queimar Sleep Talk Que quando ele Tá dormindo Ele ataca Um golpe Aleatório E Rush Pra dormir Aí em Impish Ele tem Scald E Cirque Troll Um golpe Físico E um golpe Especial Aí aqui O mais chato Da Underused Que é o Crown Down 5XT1 Full Attack Full Speed Adamantizão Adaptability Que aumenta O dano Dos golpes Dele Choice Band Que aumenta Ainda mais Os danos Dos golpes Dele Então ele fica Um monstro Crab Harm Que dá Sempre crítico Tem chance De matar Num hit Porém Tem chance De errar Que não Cove Pra roubar Item Mas Eu uso assim Mas pode ser Crunch Aquajet Golpe Stab E Closer de Combat Pra ter Cover Aqui eu só não tenho Pokémon de chuva ainda Que eu já não fiz Meu Poli Tad Mas de resto Tem muito Pokémon de água Aí aqui O Yan Mega Tirei o Yan Mega Tirei sem querer Cadê Yan Mega Timid 5XT1 Tint Lens Que aumenta O golpe Que não é super efetivo Aí ela tem duas habilidades Essa Tint Lens Tem a outra Que é a Speed Buster Mas eu preferi Usar Tint Lens Choice Specs Pra aumentar O golpe Tipo especial Aí vem o Bug Buzz Que é a Stab Bug Buzz Atravessa Substitute E a Stab Tem chance de dropar O ataque Tem chance de dropar Defesa especial O Turn Pra trocar A Slash Como o Gobstab Tem chance de dar Flint Leva Pokémon Voltado numa só Gigadon Pra se curar E o último Pokémon Que eu acabei de ganhar Foi esse Zoroark Que é 6XT1 Naive A habilidade dele É a Ilusão E ele tem esse Move Set 3D Acabei de ganhar aqui De um amigo Que a gente fez Um amigo oculto Ele me deu O Mega Move Aí tem Nugget Deise Sword Dance Flame Tower E o Turn Qualquer dia Eu faço Um vídeo Testando ele Mas esses golpes Aqui eu vou mudar Enfim Essa é a minha Box É Underused Aqui os itens Não dá pra mostrar As partículas Mas estão aqui E aí no próximo vídeo Eu mostro Aqui os Pokémon Overused É isso aí Valeu Falou